O Tempo Passa O Tempo De Recomeçar O Que Já Foi, Foi E O Melhor Virá Estou Aqui Pra Te Fazer Feliz Te Quero Vem Pra Mim Te Dou Meu Carinho Vem Pra Mim E Fica Juntinho Coração Batendo Apertado Então Vem Meu Bem Corre Pra Mim Não Fique Triste Se A Vida Mudar Algo Termina Pro Novo Começar Não Chore Assim Levanta E Vem Pra Mim Te Quero E Se A Saudade Fica Juntinho Coração Batendo Apertado Então Vem Meu Bem Corre Pra Mim Vem Pra Mim Te Dou Meu Carinho Vem Pra Mim E Fica Juntinho E Fica Juntinho E Fica Juntinho Coração 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 Bateu Apertado Coração Bateu Apertado Então Vem Coração 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 Coração